Eu sei os mano que Eu sei os mano que tão e quem tá tem Sempre um pra atrasar, pra dizer que tá bem Sem paz em algum lugar, são poucos Mas vem pra desvincular e mentir Sobre o que viu lá Eu sei os mano que Um sopro e sai do foco, cai do trono Falso como o dono e o abandono No topo dessa situação Penso em como fugir, penso em como invadir Saí do estado de sono, no coma dessa nação Forra, morra, se jogue no chão Ou honre a questão Informação que não vaza, ou é Gaza Pra aprender a lição, os que vão te buscar Sem perguntar, pra seguir Rastreada, pior forma que encontrar Cada passo na terra não há Só guerra de adultos no ar Qualquer moleque apela No brás e aéron de puta amarela Pra cultos a capela Insultos sobre vela Contos sobre vela Passagem pra série Eu sei os mano que tão As mina que tem Os planos que vão Os inimigos que vem, vem, vem E eu me mantenho firmão E eu me mantenho firmão Bem antes do meu final Eu sei os mano que tão As mina que tem Os planos que vão Os inimigos que vem, vem, vem E eu me mantenho firmão Bem antes do meu final Eu sei as mina que tem As que tão Só pelo meu lugar As que se estivesse sem Nem estaria lá Os inimigos que Surgem, tô pronto pra trocar Firmão do jeito que tem que tá Eu sei os mano que No medo traz mais semessa Com o dedo cruzado fazendo promessa Na intuição Quem não dança com o pecado Multado Nego do emprego A pena jogado No enredo Julgado por não saber o segredo Cuidado Sem essa Um passo a frente O clima e a mente Na próxima estação Sabe jogar Ótimo se não Próximo em questão Enxuga as lágrimas Engole a falha Mole a ponta da toalha Apaga rastro de fraqueza Pra batalha E antes do meu final Do final Do meu colapso mental Cê quer ter Mas não trabalha igual Cê quer ver Mas nunca vai entender O que não precisa escrever Vivi no mundo de clichê Eu sei os mano que Dão As mina que Tem Os planos que Vão Os inimigos que Vem 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 E eu me mantenho Firmão E eu me mantenho Firmão Bem antes do meu final Eu sei os mano que Dão As mina que Tem Os planos que Vão Os inimigos que Vem 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 E eu me mantenho Firmão Bem antes do meu final Quando é preciso Voltar A XL Skeeter É necessário saber Quem vai estar Com você Eu sei os mano que As mina que Os planos que Os inimigos que Vem 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 E eu me mantenho Firmão E eu me mantenho Firmão Bem antes do meu final Eu sei os mano que Dão As mina que Tem Os planos que Vão Os inimigos que Vem 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 Bem antes do meu final Vem